Moradores de Santa Maria Madalena tiveram uma responsabilidade a mais no domingo, eleger o novo chefe do executivo. Com 50,8% dos votos válidos, Nilson José Dudem foi eleito prefeito da cidade. Após a divulgação do resultado, o candidato agradeceu a seus apoiadores. Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, a minha família, a todos os amigos que nos apoiaram, aos nossos vereadores, aos nossos secretários, a todas as pessoas da Bandeirinha que trabalharam, a todos os apoiadores. E pode ter certeza que Nilson José vai trabalhar com Santa Maria Madalena e a intenção da gente é só fazer o melhor com Santa Maria Madalena. O município da região serrana teve 6.940 votos válidos, 40 votos brancos e 164 nulos. Outra cidade do interior do estado do Rio com eleição suplementar foi Silva Jardim, na Baixada Litorânea. 13.879 eleitores foram às urnas nos 13 locais de votação participar do processo eleitoral. A maioria dos moradores escolheu Mayra de Jaime do Prois para governar Silva Jardim até 31 de dezembro de 2024. Ao fim da apuração, a candidata teve 37,9% dos votos válidos. No total, 5.273 pessoas votaram na candidata. O segundo colocado, Fabrício de Napinho, do PSD, teve 4.390. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, foram 4.791 abstenções, 177 votos brancos e 426 nulos. A prefeita eleita comemorou a vitória acirrada e diz que fará um mandato participativo. A gente vai permitir que a nossa população participe também da nossa gestão, porque a voz do povo, ela ajuda muito na nossa melhor gestão, né? Vamos ter também uma participação dos nossos secretários, em que são secretários competentes da nossa cidade. Mayra tem 38 anos e nunca assumiu um cargo eletivo, mas afirma que fará uma gestão de muita responsabilidade e comprometimento com a cidade. Apesar de não conhecer da máquina pública, sempre trabalhei em uma empresa privada há mais de 10 anos e sei o que é melhor para a nossa cidade, né? E eu sempre falo que o mais importante é a gente ter compromisso com a nossa cidade. Isso eu tenho, compromisso e vontade de fazer pela nossa cidade o melhor que ela merece. O TRE ainda não divulgou quando a prefeita será diplomada, mas a expectativa é de que a nova chefe do executivo assuma o cargo em outubro. Os primeiros projetos a serem implementados, segundo a prefeita, serão nas áreas de educação e saúde. Iremos iniciar com obras, com uma boa merenda, material didático, porque eu sou mãe e sei como que isso é importante para as crianças. E na saúde a gente vai avançar também na nossa saúde, trazendo o centro referencial de saúde da mulher, onde a mulher em um só espaço vai conseguir fazer seus exames, o centro de imagem, onde o nosso município, por muitas vezes, temos que sair da nossa cidade para poder fazer a tomografia, a ressonância. E isso é um compromisso que eu vou ter com a nossa saúde.